Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Notícias Recentes. Débora Albuquerque usou o seu perfil no Twitter para fazer uma grave denúncia neste domingo, 13. A ruiva afirmou que ela e a filha, de seis anos, foram agredidas por um torcedor da participante Deolane Bezerra de A Fazenda 14. Segundo a apresentadora, ela, a filha e o marido, Bruno Salomão, estavam passeando pelo Shopping Eldorado, em São Paulo, no momento do incidente. Hoje no Shopping Eldorado um torcedor da Deolane nos agrediu. Eu e minha filha de seis anos em um espaço de crianças. Até que ponto isso vai chegar, disse Débora. Débora contou que procurou o gerente do espaço infantil onde sua filha estava brincando e que levará o caso para a justiça. Estou resolvendo o caso na justiça. Não quero ver minha filha triste deixando de brincar no nosso primeiro passeio juntas após a fazenda. Ela também pediu a ajuda dos fãs para identificar o suposto agressor. Se alguém puder me ajudar, preciso do nome do homem que fez isso hoje. O que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários a sua opinião quero saber, já fico por aqui, até os próximos vídeos.